Estão gravando Veja só o Kiko falar o Kiko ou vocês falar o vídeo no canal Mas não temos que perceber Oi Oh gêmea Oh cópia falsa Vai-te embora daqui O que eu acho que é amor Sei que é a minha falsa Tá bem eu me vou embora Mas antes de eu me vir embora Eu quero ver Posso contar uma coisa? Posso? Espera ai já te pergunto já Só um segundinho mesmo Estou falando só um segundinho Oh gêmea 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 Você consegue me achar? Consigo É quase um nemigão Assim que ele quer O que? Não querido boy Então nós vamos jogar uma partida É de hoje Não Mas Bora assistir Sof Onde Nós podemos saber também só vou ter aqui uma música de fundo né, deixa-me ter mais baixo que a escrava este vídeo como é que eu acho que eu acho que eu acho que vocês é não tá bem assim e não dá? não dá? pulto 360 pulto 360 ah não tem fly é o following a sério que és fly amigo? olha tem fly vai ficar não babou vai ficar chupa chupa essa manga chupa essa manga a menina G G não deixa-me colocar a compra não foi embora não eu porquer é vamos lá agora o que has é como nós? o gajo volta double health uuuuuh é assim deamo profissional esse que é assim deamo profissional este que é assim deamo profissional este que é assim deamo profissional eu já tô indo pra casa vai 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 muito bom muito bom muito bom muito bom eu gosto de chocolate você sabia? chocolate ou sabias que eu tô indo a fazer uma dieta doce que eu não vou comer mas eu sou muito bom eu sou simplesmente muito bom se você te pediu é sério eu não sabia não sabia não mami igual é a minha demência de burrice completa eu vou aproveitar que os gays não tem armadura eu vou relatar eu tenho burrice completa sim mesmo eu chava um johnny aah da espada epa oi epa você não me vai matar não sabia você vai pular aqui meu irmão oh você não sabia que eu tô com o computador esta cima oi oi ai meu amigo aaaaaaaaaaaaaaaaa sua mãe não sei lá você vai viria a mama não matou mas ta toda esta boa oi 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 Carinha, se posso fazer uma pegadinha? Brinco, não vai pra fazer um pouco de tempo. Ó, Simão. Qual é o amor da sua vida dessa partida? Qual o quê? Qual é o amor da sua vida dessa partida? Amor? Ah, é mesmo, né? Mano, ó, esse Simonda tá bem legalzinho, hein? Tem PVP no nome, é Simonda. Olha, olha, olha. Simonda. É Saruman. Ai, Simonda. Simonda. Percebido. É bem diferente de coisa não, não é mesmo. Fique um incidente, né? Morro, morro. Morro. Eu tava tentando matar. Morre aí, mozão. Ô, mozão. Matou aí, fugiu, mozão. Morrer aí, mozão. Ah, mozão, eu não vou ter piedade em você não, né? Você tá querendo matar nós, eu não vou ter piedade. Jota. Jota, drogada, você é a dona da droga. Você tá assim? Não! Show. Show, Chilonda. Show de balas. Mateu a mão da tua vida. Show de balas. Eu matei o amor da tua vida. Agora eu tenho de ficar com o outro, né, meu amor? O Saruman? Eu acho que ele tá bem legal, esse Saruman aí. Eu acho que esse carinha... Eu acho que esse carinha... Eu não gostei. Só falta o ar aqui. Eu vou morrer! Eu não sei o que aquele que ali é. O que é que é meu meu? Olha a gente. Tá travado. Sério, gente? Eu não vou morrer pra esse caramba. Eu não vou morrer. Nossa, eu não vi. Eu tô ficando sem broco. Não vou conseguir subir. Vou ter que matar ele mesmo. Mano, será que vai na mão? Não. Não vai na mão, né, que ia vai cá. Tô batendo a tua vida. Tu me estás susto, meu irmão! Que? Tu me estás susto, meu irmão! Eu só tive que... Eu tenho que morrer aí, meu irmão. Sim, eu tiro o que vai. Mãe, não vai passar. É, eu vou sair, meu irmão. É, eu vou passar. É, eu vou passar. É, eu vou passar. É, eu vou passar. E tu Star? Ah, desviante aqui! Está aqui o amor da tua vida, o Saruman! Ih, Saruman também é hack! Oh, mano, Saruman! Ah, não! Mano, Saruman está-nos a vir a atacar! O teu namorado está-nos a vir a atacar! Oh, mozão! Oh, mozão! Ai, moleque! Oh, play! Vou fazer com a gente! Quase, quem? Mano, o Saruman já estava a voar! Não, eu a tirei, por favor! Pois, mas eu gosto de voltar a voar! Olha a tração! Vão matar! Eu vou matar a mão de novo! Eu vou matar a mão de novo! Eu vou tratar na mão, gente! Oh, até está um vídeo no meu canal que eu fiz o desafio de matar na mão! Muito zica! Muitos zica, na verdade, fiz três skill, hein! E matei um fudinho, hein! Mas eu sou um vídeo! Ah, não sei como é! Ah! Não sei como é! Ah! Eu sou uma cara! E para, querido! Lá você está saindo por cocô aí! Ah! Sabe não! Será que é bom? Você está saindo por cocô! Oh, velho! Mas calma aí! Tudo bom com você, meu irmão? Posso te matar, hein? Estrela, YouTube! Você tá gravando? Olha, eu também! Que bom! Tchau! Sai, YouTube! Sai, YouTube! Sai, Estrela! Se sua estrela não brilha, ela vai apagar a minha, né, querido? Agora aquela música de me diga-lás! Pena, pena, pena! Tem que cara! Tem que cara! Tem que cara! Tem que cara! Aonde? Ah, tudo que você vê! Tudo que você vê! Ah, você me jogou! Tem que cara aqui! Eu deixei dele no cartazinho dele! O gás não é muito bom na treta! Dá droga, por causa... Mano, eu tô muito travado, eu sei! Eu não quero ir! Vai dar o mesmo! É a porra da mesma! Também já... Também já não quero ir! Não há nada não! Eu deixei outro! Do time Black! Eu não bebo essa droga! As Camila Niuera, você está no meu coração! Quer que você diz? O que você diz? Camila Niuera, você está no meu coração! O que? Camila Niuera! O que você diz? Tu sabe o que é Camila Niuera? Não me lembro! Ah, tá lindo o cara! O cara tá lindo! Corri! Olha! Olha o do cara! Ah, o meu mozão não me matou! Foi o outro carinha! Oxi! Eu deixei aqui pra matar o carinho que estava lá morto! Está me ouvindo! Oi, está chegando o... Amiga do meu mozão! Saruman! 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 Não, não, não! Eu já esperei hack, mano! Não tem como! Saruman é muito hack! Nossa, mas todo mundo é nosso! Me deu um combo! Very combo! Ele está subindo na nossa elia! Oh, Zenith! E olha o youtuber! Você sabia que eu trouxe o youtuber? Oh, Saruman! Agora, agora! Tem espada de ferro! É! Hum! Mata na mozada! A mozada é top das coisas! A mozada é top das coisas! A mozada é top! A mozada é top! Eu morri! Eu caí no body! Sem querer! Desculpa! Chupa essa manga! Cadê ele? Cadê o cara? Eu tenho medo! Ah! Eu tive ali destruindo o branco da mão! Para que mesmo! Mano! Para de pegar as mazãs, gente! Oh! Pode me fazer um favor! Vai no meio pegadinha! Já! Escravo! Escravo! No meio já! Escravo! Hum! Hum! Escravo! 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 O que é que você está fazendo? Escravo! Ah! Também é bom! Também é bom para que eu já ouvo! Não! 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 Olha a minha espada! República Checa! O que é que você diz? República Checa! Não conhece um país! Ah! Eu não! Eu sou padre! Eu tenho demência mental! Desculpa! O irmão! Entendeu? Mano! É que o problema é que o amigo do meu mozão, ele é hack! É! Eu acho que ele é macro! Eu acho que ele é macro! É que ele não tem tanto isso! Mas é macro! É! Ou autocrique! Alguma coisa! Ou! 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 Namorado antigo drogado de pasta! Você vai morrer! Comer! 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 Ai! Ele me comou! Ele me matou! Ele me matou! Ele me matou! Ele me matou! Tem maçã! Ah! Não come! Não funcionou! Ai gente! Eu não tô acreditando ainda que eu tô morrendo muito easy! Despacito! Quero respirar! Tu fico despacito! Eu não queria vir, né? Você! Ana! Valeu que ele tá a vir a tacar-me! Não sei o que eu morro sempre! Está a vir de novo! Estou a destruir o fogo! Ele deu-se! Eu não estou a destruir o fogo! Vem parça! Agora vem! Agora vem! Isto é o velho que faz na nossa ilha Kiko! Cadê? 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 Machado não? Ahisa! Não! Ai! Tô! Toma! 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 Ai meu nome do Raca! O que é meu nome do Raca? Tô Raca! Tirou a cabeça! Não! 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 Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Tenta! Tenta! Não tô conseguindo! Ele fez totalmente! Você vai subir com o abisidem mesmo? Carinha é hardcore Caralho Caralho Não! 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 Ai! Estou escuro Caralho Mano está a ver outro Batei Não! Ele está a destruir Ele está a destruir A escada Destruiu a escada Ai! Aqui vai para baixo Seja a capacete Seja a capacete Compra blocos Vão matá-lo Comprei o abisidem Simulete a abisidem Após a abisidem Ela vai morrer Miro Temos Não! Não! Mano, basta snorreir Miro Não! 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 Eu quero! Miro Miro Me Eles Caralhos Mano, porquê que eu gostaria de continuar aqui? ele não gosta de sair nada ele não gosta de sair nada ele está atrás grande hora esse mesmo ele está subindo, ele está subindo o que é que ele está dentro de subir? eu não consigo até com ele Tenta segurar. Ele subiu. Pois, ele subiu. Está lá em cima e vai no ovo. Se eu não descer, ele não vai. O gás é macro. Muito macro. Olhe isso. Eu estou com o meio coração. Sim, eu preciso de uma obesidade. Eu não estou a destruir-os. Salve, salve. Eu morrei. Eu vou lá na mãozinha. Como? Como é que ele está? Para de pão, mãe. Já chega. Já sei o que eu vou fazer. Vou comer pão, mãe. Eu não vi. Não, ele está aqui. Quase notei. Quase notei. Ele está aqui. Ele está aqui. Esse gás é muito easy. É o Zé Lino. Ele é youtuber. Está a gravar? Se calhar. Fica para trás. Fica atrás de mim. Ficou para tu ficar atrás de mim. Eu estou na mãozinha. Ah, está a vir o outro. Eu posso tirar a mãozinha. O outro está de novo? Não. Ah, não. Simão. Começa a fazer a armadura. Eu vou tentar. Ah, isso. Começa a fazer a armadura. Espera, espera, espera. Vou lá só mais uma vez. Mas não temos de levar pelo menos. Eu devia ser mais forte para mim. Mas eu não. Não, não. Tem de ser mais fraco. Porque o mais fraco. Ele é o que está mais estranho. Todos falaram. Não é? Só vai assim mesmo. Mano, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Mano, eles não têm um. Vai ser muito fácil. Mano, eles não estão no nosso morro. Não. Não. Mano, acho que um deles mandou o Ender Pearl. Não, não, não. Estas aqui. Mano, este está com a Dimas. Não, um deles está com a espada da Aérea e não o outro está com a espada de Dimas. Ah, não tem como um. Quase que eu matava. É hacker. É hacker. É hacker. É hacker. Oh, Simão. Não. Tu ficas a proteger. Faz a armadura e fica a proteger. Não, não, não. Espera, espera, espera. Ok, então fico eu a proteger. Fica. 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 Eu não sei quem é que é melhor ficar a proteger hoje. Acho que vou atacar, não sei. A. Ui, derrubei um mas foi lá para baixo. Me por favor. A. Tava em um atacar. A. 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 Ai quase Mas o lugar está subindo? Ele não está subindo Ele não está subindo Só subiu uma ponta na gente para não sair Mas o outro está lá embaixo Ele pulou Eu sou do Antónico Ele pulou Eu não vou matar Eu não vou matar Ele está subindo o ovo Ele está subindo o ovo Como? Eu tenho o ovo Mas era disposto de fazer uma escada tão ruim Conseguiste matá-lo? Ai mano Não Ai Sobe lá Ele está destruindo Nossa senhora, eu gosto de te destruir Vai morrer Mata o outro O outro está subindo Mata o outro O outro está na ponte Ah mano Ele está subindo com loucos Mata o outro selário Mata o outro selário Mata o outro selário Não, não, não Eu quero ir lá mano Esquece Mano, eles vão estar subindo o nosso ovo Não, não vou se cagar Mas eu vou deixar Eu vou deixar Ah Eu vou deixar Mas eu estou atrapando Eles não viram Já te vi Já te vi Já te vi Sim, mas eu estava atras Agora te amarei Ah, vamos lá O que pariu Vai Tisak, salado Tisak, salado Não, não Tisak Ah mano, não sei Vou deixar ir salado É, eu estou morto Não, não é isso É isso Não, não Estou trancado E como foi A Marta? Estou ali Não Tem que ser A mãe Mas consegue-se instalar A mãe Olha, está me ajudado Está, traz o clave Também ao vídeo Estás indo Ih Está, deste vídeo Espero que vocês tenham gostado